E agora vamos falar de seguros. Tem recado da Monforte Minas, corretora de seguros. Aqui comigo a Patrícia Bezerra Massaúde, ela que já esteve com a gente na semana passada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Pois é, e a Patrícia hoje, ela vai contar pra gente o seguinte. Quais modalidades de seguro rural que a Monforte oferece? Conta aí pra gente e pra quem tá em casa. Claro. A Monforte Minas oferece várias modalidades de seguro rural. E dentre essas modalidades, eu vou falar hoje de seis que são as principais pro produtor rural. A primeira delas é o seguro agrícola, que é mais conhecido como seguro de lavouras. E esse seguro, ele é importante porque ele faz a gestão de risco do produtor numa quebra de safra por uma intempéria climática. Então esse seguro, ele é importante porque ele vai proteger o produtor pra que ele consiga honrar com seus compromissos numa possível intempéria climática. A segunda modalidade é o seguro de equipamentos rurais, que ele vai cobrir roubo, furto, obstáculo em solo e várias outras coberturas que a gente pode contratar. Fica a critério do produtor. Tem também mais seguros, né? São seis aí básicos que você vai trazer pra gente. A terceira modalidade que a gente vai falar é o seguro patrimonial, que também é conhecido como propriedade rural. A gente pode fazer pros galpões, podemos contratar pra propriedade rural e também os equipamentos e qualquer coisa que o produtor quiser incluir, seja de equipamento ou da casa do caseiro, ou até mesmo um galpão que ele tenha na sua propriedade. E agora, Patrícia, conta pra gente qual que seria aí essa quarta modalidade. A quarta modalidade é o seguro de pecuária. A pecuária, ela abrange tanto bovinos quanto equinos, caprinos, e a gente pode oferecer pra animais como gado, de leite, de corte, a gente pode oferecer pros animais como cavalos, né? Que a gente tem pra competições, de feiras, pra vários outros tipos que qualquer um que o produtor precisar, é só ele falar com a gente que a gente vai fazer a contratação pra ele. Temos também o seguro de florestas, que é muito importante no caso de incêndio, ele vai cobrir as florestas tanto de eucalipto, de mogno, vai depender do produtor qual cobertura que ele quer contratar pra aquela propriedade dele. E a sexta e a última modalidade que nós vamos falar hoje vai ser do seguro de vida do produtor rural e também dos seus colaboradores. Podemos contratar tanto pra aquelas funcionários que são CLT, quanto pros funcionários que são contratados por tempos determinados. Vai depender da necessidade de cada seguro de vida que o produtor queira contratar pra aquele grupo de colaboradores. Quer dizer, a Mão Forte Minas, ela oferece de tudo, né? Tem aí, você falou, seguro floresta, tem aí seguro de vida, né? Para o produtor rural. Tudo é bem completo, né? Isso, e eu falei só das seis modalidades mais importantes, mas temos outras modalidades que a gente pode oferecer. Fica a critério do produtor ou da empresa fazer essa contratação de risco. Lembrando que a Mão Forte fica em Lavras, mas atende em todo o Brasil, não é isso? Sim, sim. Pode entrar em contato, né? Por favor. O endereço aqui é Instagram, pra você acompanhar todas as novidades, né Patrícia? Isso, pode fazer o contato através do telefone, do e-mail, do Instagram. O que for mais fácil pro produtor, pode entrar em contato, que a equipe está preparada pra atendê-lo. Agora eu vou fazer um convite pra você. Você volta aqui na próxima semana, a gente vai falar com mais detalhes de outro seguro aí, pra que o produtor rural fique bem atento, né? Muito importante, tá chegando aí período de colheita pro café. Então, tem muito seguro, né, que a Mão Forte pode oferecer, né Patrícia? Sim, sim. Então, semana que vem você volta aqui? Volto. Pra gente continuar esse bate-papo? Parei aqui, com certeza. Então tá bom. Então, muito obrigada, Patrícia. Obrigada você. Bezerra, uma saúde. Ela que é da Mão Forte, Minas, corretora de seguros.